15 minutos, o farmacológico está de volta e você que quando tinha um probleminha de saúde que persistia, consultava um engenheiro, você está errado, um médico é que deve ser consultado, tá bom? Olha, mano, o The Bridge, tem uma coisa que eu acho muito maneiro nos remédios, que os remédios tem tarja, tipo uma camiseta, né? É a verdade ali, né? Pra separar ali, né? Tipo, os que são mais perigosos e os que são menos perigosos. Exatamente, tem até torcida organizada. Bonde sinistro da tarja preta, deixa eu passar, bando de palhas ou mais tá, quero ouvir. Faixa vermelha é coisa de neném, onde é o bando de faixa preta, pode vir aqui no que tem. Apaga de puto, é o tal do rivo... É, rapaz, tá, já tem a maior rivalidade aí atrás de tarde. Inclusive tem a musa dos remédios. Quem é a musa, Jomel? É a Miss Lexatam 6mg. Ela? É. Como é que ela é? É, tem que perguntar pro Júpiter Massa. Ela deve ser meio anorexica, ela tem 6mg, por mais essa. É. Ela pesa menos que uma formiga, essa coisa. Olha, e qual produto? Eu devia ter umas tarjas alternativas, sabe? Oi, por favor, eu queria esse produto que é pra tirar a oleosidade da minha pele, tá? Essa é tarja rosa, senhor. O senhor é viado? Ok, pode levar. Obrigado. É tarja rosa. O senhor tem que vir com um atestado de viadagem aqui. Tá bom? Pra o senhor levar essa tarja rosa. Tá bom? Obrigado. Né? Olha, tem uma coisa maravilhosa também que eu acho que é placebo. Que nego, dá uma paradinha de mentira pra você, pra você tomar e falar, oh, estou bem. Verdade, curto muito essa banda, placebo. Essa banda, placebo. Tu sabe alguma música de placebo aí? Sei, sei. Quer dizer, não sei. Então, saberemos. Saberemos. E agora tem um e-mail aqui muito interessante, o e-mail do Rafael Guilherme, do Recife, Pernambuco. Rafael Guilherme diz o seguinte, oh, vocês poderiam fazer uma música falando sobre as loiras burras. Estamos falando de farmácia, farmácia, loira burra, tudo a ver, tudo conectado aí nessa grande loucura que é o mundo, é o Brasil. Kiabo, música para farmácia, loira burra, pra gente se despedir, em grande estilo, dos nossos telespectadores. Loura burra, por que tu vai pintar? Esse cabelo vê se tu sai pra lá. Loura burra, me diz por que é, que assim você sente mais mulher. Quanto é um mais um, quanto é um mais dois? Não sabe responder, te respondo depois. Ai, meu Deus, se isso existisse, pintava de preto pra tirar a burrice. Mas sem preconceito, porque isso me deixa puto. Agora tá acabando, tá acabando 15 minutos. O ruivo não tem para eles uma lenda. Não que eu seja moreno, porque isso não me ofenda. Olha, tamo de volta a qualquer hora. Valeu, valeu, The Bridge, obrigado, viu? Ah, de nada, rapaz. Sempre é um prazer aqui estar aí, do seu lado aí, na sua companhia, na companhia dos canos telespectadores. Tchau, tchau, tchau.